Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje eu vou mostrar para vocês aqui um pré-lançamento da Epson de pequeno porte, ou seja, desktop, de mesa, porque hoje a gente trabalha, né, entre aspas, com modelos da Epson L396, L1300, L1800, que na verdade é uma adaptação, digamos assim, a gente só coloca uma tinta sublimática, ok? Ela não é preparada para sublimação, porém, aqui no stand da Epson está tendo pré-lançamento, só que ela está escondida às sete chaves. E como eu conheço um pouquinho desse mundo aí dos grandes formatos, e nesse caso foi feito para o pequeno formato de mesa, eu sei que é igualzinho esse modelo aqui, ó. Tá? O que que acontece? Desculpa aí, hein? O que que acontece? Como eu conheço essa máquina aqui, e vi o modelo que está escondido, que você já vai ver já já, beleza? Não vai poder a gente mostrar, porque o lançamento vai ser lá para finalzinho de outubro. Então, como eu conheço esse modelo aqui, 3170, cara, é o mesmo painel, tá certo? É a mesma estrutura, e para você que vem lá das antigas, lembra uma T1110, né? A estrutura lembra uma T1110, e aí agora a gente vai ter uma de mesa, olha aí, ó, cabe numa mesa, tá certo? E ela tem 61 centímetros, 61 centímetros de área útil. Então você vai poder trabalhar 1A3, 1A4, e vai poder trabalhar bobina. E o mais interessante, que assim que terminar esse serviço, você estiver imprimindo nela, com a tinta sublimática da Epson original, não vai ser mais nenhuma tinta paralela. É claro que você pode continuar com a sua tinta, tá certo? Pode tranquilamente continuar com a sua tinta, com a sua impressora pequena, tudo, mas se você quiser ampliar os horizontes, não tem condições ainda de começar numa plotter, você vai vir aqui para essa aqui, ó. Não é essa oficial, porque ela está fechada ali, as sete chaves, que você já vai ver aí. E aí, o que acontece? O diferencial é que ela vai ter um tanque de tinta. Então eu sei, cara, eu garanto para vocês, que é exatamente esse modelo, só que vai ter um tanque de tinta aqui, né? Com bulk de fábrica, porque esse aqui é catuxo. E aí o modelo da Epson, tá certo? Para a gente de mesa, não sei se você lembra, teve uma feira aí, ó, há dois, três anos atrás, vou colocar aqui no vídeo, olha aí, ó. Dá uma olhada aí, ó, estou entrevistando a Evelyn, da Epson. Lembra aí que eu prometi para vocês? Estão em primeira mão aqui para vocês, só não dá para mostrar ainda, a gente tentou aqui. Está fechada a sete chaves, você está olhando aí na imagem, mas é bem parecida. Está fechada exatamente igual a essa aqui, com a diferença exatamente do bulk, tá certo? Aí aqui você pode trabalhar com A3 e A4 e a bobina. E o mais interessante é que como se você estivesse escolhendo o tipo de papel. Por exemplo, se você quiser trabalhar com a folha A3, você trabalha. Aí você tem já a bobina lá, instalada lá atrás. Ela tem o compartimento da bobina. Você não precisa ficar tirando, colocando, põe lá o papel A4, põe o papel A3, simplesmente a bobina já está lá. Você só muda a opção e aí ela começa a imprimir na bobina. Assim que terminar, ela já faz um corte para você. Você não precisa pegar estilete nem nada, ela já vai cortar. Então em primeira mão aqui para você, o pré-lançamento. E até final do ano aí, se Deus quiser, vai estar disponível aqui no Brasil. Beleza? Não chegou ainda, só chegou como um pré-lançamento. Está fechada as sete chaves, como vocês estão vendo aí. E se você olhar, veja aí que é o mesmo painel e praticamente aqui a mesma estrutura. Como eu conheço, eu dei uma mexidinha ali. O gerente se dispersou ali, eu dei uma mexidinha. Eu falei, meu, eu já conheço essa máquina. A diferença é que ela tem um bulk. Então é essa aqui, só que agora com a tinta original Epson, sem fazer mais nenhuma adaptação. E na verdade o nosso ramo não tem adaptação, né? É uma impressora da Epson, que a tinta da Epson, a tinta, desculpa, a tinta sublimática paralela, independente da marca, dá certinho para a gente trabalhar nas de pequeno formato. A3, L1300, L1800, uma L396, uma L3110. Então agora para vocês, a gente vai ter essa maquininha aí. Se Deus quiser, a gente vai colocá-la na nossa bancada, testar, rodar e fazer vários vídeos para vocês aqui. Beleza? Então eu vou mostrar aqui um pouquinho dela para vocês e acompanha com a gente aí. Beleza? Vem aqui com o titio. Vem aqui com o titio.